Olá, eu me chamo Andresa Espínola e estou aqui para compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa diagnóstica realizada no âmbito do projeto de extensão Entre Saberes e Práticas Formação Docente de Professores de Língua Portuguesa do Litoral Norte da Paraíba, coordenado pelos professores-doutores Erivaldo Nascimento e Laurenia Souto. A pesquisa que estamos apresentando é recorte do nosso projeto de extensão e investiga a percepção dos professores participantes a respeito da importância da formação continuada. Professores investigados fazem parte de escolas da educação básica situadas em vários municípios localizados no litoral norte do estado da Paraíba, região que tem apresentado baixos índices educacionais. nosso trabalho de formação visa ao desenvolvimento de ações docentes com vistas a impactar positivamente na qualidade do processo de ensino-aprendizagem na referida região. Dessa forma, ouvir os professores e conseguir mapear as suas reais necessidades, bem como aquelas temáticas de interesse, foi a primeira parte do nosso trabalho e serviu de base para as ações seguintes. Fundamentação teórica. No presente trabalho, tomamos como referenciais teóricos principais o interacionismo na língua, geral de 2012, os parâmetros curriculares nacionais, a base nacional comum curricular, BNCC. Tendo em vista tais referenciais, a concepção teórica que assumimos é a de língua, a de língua enquanto instrumento comunicativo que permite a interação entre os sujeitos. Propomos para este trabalho quatro eixos. A princípio, quatro eixos. Leitura, escrita, oralidade e análise linguística, seguindo o que propõe os documentos oficiais norteadores da educação. A esses quatro eixos, acrescentamos um quinto, novas tecnologias e o ensino de língua portuguesa. Metodologia. Para ouvir os professores, realizamos a pesquisa diagnóstica via formular online, através do qual obtivemos a resposta de 32 professores. Em nosso questionário, entre outras coisas, pedimos que eles atribuíssem valores numa escala de zero a cinco, sendo zero tema de nenhum interesse, e cinco tema de muito interesse, em relação às temáticas propostas para as formações. Perguntamos também sobre os temas com os quais eles sentiam mais dificuldade para trabalhar, e lhes pedimos que dimensionassem essa dificuldade numa escala de zero a cinco. Resultados. Os professores apontaram para a necessidade de cursos e oficinas que enfatizem o trabalho com leitura e a área das novas tecnologias para o ensino de língua portuguesa. 87,5% dos professores atribuíram grau 4, importante, ou 5, muito importante, aos temas ensino de leitura e ensino de língua portuguesa foi mediado por novas tecnologias. Em relação às dificuldades, 37,5% dos docentes entrevistados apontaram o ensino de leitura e 50% o ensino mediado pelas tecnologias, como sendo aquelas temáticas que apresentavam maior dificuldade. Ou seja, a nossa pesquisa apontou para uma necessidade de trabalho prático com as temáticas que foram apontadas como sendo mais difíceis de desenvolver o trabalho em sala de aula. Considerações finais Até o momento, nossa pesquisa tem nos permitido identificar quais são as reais necessidades dos docentes, possibilitando o melhor planejamento das ações a serem desenvolvidas no âmbito do projeto, com vistas a gerar um impacto positivo na qualidade do processo de ensino-aprendizagem nas escolas do litoral norte da Paraíba. Sendo essa a nossa proposta, mapeando as áreas mais emergenciais, as ações de formação docentes poderão ser muito mais pontuais e produtivas. Esses foram os referenciais citados. Obrigada. 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 Obrigada.